Se não brilhar agora, nossa, eu acho que eu não vou nem jogar o outro, porque isso aqui tá cagado. Brilhou, é isso! Vai, vai, Stark, Stark, mano! Fala, galera! Ziegfeld aqui na área, moleque! Hoje, pra sair daqui com o Stark. É hoje ou não é? Eu acho que é. Então vamos entrar e vamos sumonar, galera, porque, mano, passou da hora. É, galera, eu tava esperando o Lone-liles. Lone-li-nes, exato. Onde eu vou tá gastando meus orbs, começando do dia 10, que foi ontem, e indo até o dia 14, eu tenho pra tentar pegar o Stark ainda. Mano, só digo que, o pessoal falou que o Aroniero é o melhor do Gatia, mas eu não me importo muito com isso, eu quero o Stark só porque ele é bonito. E o Mítica verde, eu tenho esse o Mítica? Eu acho que não. Eu vou conferir agora, eu acho que eu não tenho o Mítica, e eu também acho que eu não tenho a Hetsu, galera. E é isso, cara! Não tem nem o que dizer, vamos só dar aquela conferida. A Hetsu é azul e o Mítica é verde, certo? Então vamos ver aqui, ó. E o Mítica e Hetsu? Eu não tenho, mano, eu não tenho nenhum dos dois, galera. Nessa conta 1, eu acho que eu não tenho. Na conta 2, talvez... Será que eu tenho o Mítica? O Mítica eu tava pensando que talvez eu tinha, não sei, ó. Era pra estar aqui pra cima, né? Era pra estar nessa faixa aqui... Ou não sei também, que 200 ele não tá com certeza. Então eu não tenho o Mítica, não tenho. E não tem a Hetsu também, galera. Eu não tenho nenhum ali dos três, mano. Então se brilhar, cara, já dá bom. Então esse é o estilo de Gatia que eu posso jogar tranquilo. É ou não? Vamos ver. Vamos continuar, porque eu não olhei tudo. Olha aqui, ó. Aroniero já tá ali. Ah, quer dizer, eu cliquei. Odeio quando eu faço isso, mano. Deixa eu ver então, ó. Não tenho, galera. Não tem, não tem. Não tem. Tem aqui, ó, um personagem novo que eu peguei. Que sucão que eu vou jogar junto. E é isso aí. Não tenho nenhum dos três, cara. Então dá pra jogar, galera. Bastante Orbs. Olha o tanto de Stark que tem aqui já esperando, mano. Vamos lá, velho. Ai, ai, ai. São só dois dias. Então, o que eu tô fazendo hoje? Vou entrar aqui e vou jogar 500 Orbs. Não vou jogar... É... Como é que fala? Esses... Esses budegas de single, galera. Não vou jogar single, porque eu acho que nesse estilo de Gatia, pra mim, não vem. Então não vou jogar single. Vai ser só... Mano, 250 e blau, tá ligado? Vamos ver. Eu quero... Quanto eu quero esse Stark? Eu quero bastante. Eu quero bastante Stark. Mas valeria 750 Orbs nesse vídeo? Eu acho que não. 500 e 500. E depois mais um vídeo de 500. Vão ser três vídeos. Se eu não pegar, vou jogar 1.500 nesse Stark. Mano. 1.500 tá bom. Que eu acho que eu vou pegar agora já. Nem vai ser tudo isso. Eu tô aqui falando... Ah, eu vou jogar não sei o que. Eu já vou jogar. Vai ver o Stark de cara. Só isso que eu digo. Vamos lá. Ó aqui, ó. Essa Rogue Goku significa... Rogue Goku Will significa que é ele que eu vou pegar. Essa esquentada boa. Esquentada boa. Vamos ver. Eita, que agora veio outro Rogue Goku Will. Então pronto. É isso. É isso. Deixa eu ver o que eu tenho de item aqui. Eu tenho esse. Agora é a jogada mirabolante. Item. Não, não, não. Vrão. Vrão. Nada. Blow. Beleza. Item. Item. Aí. Um de personagem. Só um. Mandigas são feitas, galera. E ainda tem esse selection ainda do outro que eu queria jogar também, cara. Enfim. The Incompatible Summons Ticket. Que ticket maluco é esse? É um ticket incompatível? Podia brilhar aí na Incompatible ou nada. Beleza. Olha só o iPhone. Cara de triste. E agora, galera? Agora é a brilhada. Se liga. Brilhou. Vai, brilha, brilha, mano. Brilha pra nós, vai. Vamos, Stark. Vai, Stark. Vai. Por favor, mano. Nunca pedi nada. Brilhou, brilhou, brilhou. Não. Você não é uma pessoa. Não é uma pessoa. Você tem o seu inimigo. Não é uma pessoa. Não é uma pessoa. Mano. Esses gachas é terrível, velho. Ai, 3%, mano. 3% é complicado, velho. E agora? Vou jogar o quê? Vamos ver mais o que tem aqui pra baixo. Eu podia fazer vários vídeos, vários gachas, né, galera? Fazia tempo que eu não fazia. Olha, ficou sem exato, hein? Talvez seja agora o momento de eu começar esse meu vídeo aqui, ó. Mas, enfim. Olha. Fazia tempo que eu não postava um vídeo que não brilhava nada. Só dourando, tá ligado? Dourar tudo. E vai ser esse vídeo aqui, mano? Acho que vai, hein? Vamos lá. Bom. Uh. Ai, brilha aí, mano. É só uma brilhada, velho. Vocês viram que eu até deixei o Stark lá, mano. Parado pra ver. Vai, brilha. Tem que brilhar, mano. Na moral, 750 orbs é o mínimo. Se não brilhar agora, eu parei. Oh, na moral. Será que o Stark merece tudo isso? Vou abrir, galera. É o último. 750. Se não brilhar agora... Nossa, eu acho que eu não vou nem jogar o outro. Porque esse aqui tá cagado. Brilhou! É isso! Vai! Vai, Stark! Stark, mano! Não tem que ir embora. Não tem que ir embora. Não tem que ir embora. Oco, oto, oto. Star à à à Estar a equ... Oooooooou! Nestelexion no... その先 e... Oooooooou! Oooooooou! O ugocaus no a sube te... Genriu sai do no e no ongi noi. Ah, mano Ah, mano Galera, mano O que que eu tava esperando, véi Nossa, mano Sério, quando bate Assim perfeito, 750 orbs Fechamos o gacha Não vou jogar mais, mano Ai, que delícia Oh, na moral Na moral Agora Falta só o Aporro E pra pegar o Aporro Eu não sei se eu vou jogar no gacha Separado dele, eu não sei Mas talvez eu jogue No gacha Dos droplets, porque galera Mano Peguei o Stark Mais top De todos, mano Esse Stark Tá muito estiloso Velho Olha esse char, mano Ah, não, cara Vou ter que tirar um print E postar lá no Instagram Que eu peguei, cara Acabou Cadê? Screen Capture É isso, mano Com o Neo aqui, ó Ah, não, mano Nossa, velho Olha É bom Ai Pou Pou Nossa, ele dá uma bica Eu nem sabia Caraca, ele dá uma bica Ele dá um tiro Depois ele dá um tiro Tipo, estiloso Depois ele Pou Dá um chute, mano Nossa Muito da hora Mano Sério Esse personagem Tá bonito demais, cara Sério Tá bonito demais Tá usual pra caramba E é isso aí, cara Eu acho que eu não preciso Dizer mais nada, galera Esse é o vídeo de hoje Ah, moleque Muito obrigado, galera Se vocês gostaram, cara Eu gostei 750 Orbs Revolver De Los Lobos Muito obrigado Valeu, galera Você é louco, velho Esse ano E aí E aí E aí É É Legenda por Sônia Ruberti